Depois a gente manda o filme lá pro seu Chico. Já pensou, Demelso? Se o filme ficar bom, nós vamos pra Hollywood, Demelso. Não, Zé. Esse negócio é pra filmar a cidade. É como se fosse um repórter na cidade. É pra filmar uma denúncia, algum problema na sua rua, no seu bairro, algo que você achou bonito, interessante. Demelso, falaram pra filmar, Demelso. Filme é filme. E como dizia meu tio Natalino, um filme precisa ter uma boa ideia e uma câmera na mão. E a boa ideia? Onde nós vamos filmar? Ali, Demelso. Peguei. Um gato em cima do telhado. Tá vendo, Demelso? Nada como ter um olho de clínico. Tá, Zé. Um gato em cima do telhado. E daí? Aí, Demelso, como você é inocente, Demelso. O gato subiu no telhado, entendeu, Demelso? O gato subiu no telhado. Já, já alguma coisa importante acontece. Acho que ele é minha chance, viu?